Agora nós vamos até Balneário Camboriú com o repórter Laércio Bottega, porque lá, mesmo com o sol, tem muita gente aproveitando para dar um passeio com os piratas. Será que é isso mesmo, hein? Oi, Laércio, conta pra gente. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que estão assistindo ao SBT Meio Dia. Olha, o sol hoje aqui, ele tá aparecendo, tá sumindo, agora tá nublado. Mas o pessoal não deixa de vir pra cá e curtir a praia, é claro. E a expectativa é que o número de pessoas aumente com a chegada do fim de semana. E por falar em fim de semana, na quinta-feira, recomeçam as atividades no Paradoro Mais Verão do SBT Santa Catarina. Tem muita coisa bacana, inclusive shows. Alguns nomes já foram confirmados, então anote aí. Rafael Garcia, Dani Rafa, inimigos da segunda. Tudo aqui na Praça Almirante Tamandaré, em Balneário Camboriú. E quem vem pra cá, em Balneário Camboriú, além de curtir o nosso Paradoro com as atividades de dança, aula funcional, também pode conhecer a cidade. E nós, circulamos por aqui, fomos conhecer o famoso passeio de barco pirata. Bem divertido. Olha só. Um jeito diferente de desbravar o litoral de Balneário Camboriú. Todos os dias, passeios como esse são realizados. Nós, claro, vamos acompanhar um desses passeios e mostrar tudo pra vocês. Vem comigo. Ao todo, são quatro embarcações. Todas vão sempre assim, cheias. Tá gostando? Sim, muito. Nunca tinha passeado de barco pirata? Não. E a gente veio até onde está o responsável por levar essas pessoas pelo litoral de Balneário Camboriú. É o piloto do barco. Clóvis, há quanto tempo você trabalha com isso? Há 25 anos. É uma responsabilidade, hein? Muito, muito. Muito grande, né? Mas uma satisfação ao mesmo tempo, porque você leva as pessoas pra conhecer o litoral aqui. Tão bonito. Exatamente. E todo mundo gosta, né? Todo mundo sai daqui muito satisfeito, impressionado com toda a nossa beleza aqui, né? É difícil pilotar? Não. Muito fácil. Posso tentar? Vamos lá. Vamos tentar pilotar aqui. Como é que faz? É só guiar? Se eu quiser voltar pra casa, lá pro sul do estado, posso por aqui? A gente consegue voltar? Consegue. Consegue? Consegue. Então vamos voltar, então. Não, tô brincando. A gente não vai voltar, não. A gente vai continuar o passeio aqui. O trajeto funciona da seguinte forma. Os barcos saem da Barra Sul, passam pela orla da Praia Central, contornam a Ilha das Cabras, seguindo para a Praia de Laranjeiras. Depois, retornam para a Barra Sul. Recomendo o passeio a todos, excelente iniciativa, né? Esse passeio de barco, contato com a natureza, preservação total do local, super interessante. Eunice, eu tô vendo aqui que você tá apreciando a praia, as belezas, tá encantada? Sim, muito encantada, muito linda a cidade. Além de apreciar a paisagem, os turistas assistem uma batalha pra lá de divertida com os piratas da embarcação. Quem torceu pra mim, eu vou dar ar-condicionado! E não é que sobrou até pro repórter aqui? Dixon, foi sem querer! Tomou-me sem querer! O repórter SBT! Os turistas, claro, adoram essa farra em alto mar. Muito bom! Bem engraçado mesmo. Se divertiu! Divertei pra caramba! O tempo passou e a gente nem percebeu que o tempo passou. Esse aqui é o Wellington, é um dos piratas aqui no barco. É o Pirata Vassoura. Ele está há um ano e meio. É uma forma de interagir com o público, de divertir o pessoal durante todo o trajeto. Sim, exatamente. A gente está aqui pra proporcionar alegria ao pessoal que vem conhecer aqui o Barco Pirata de Balneário Camboriú. E a gente dá o nosso melhor aqui pra poder proporcionar isso pra cada pessoa e levar de Balneário Camboriú essa alegria. Deu vontade? Então, anota aí! Todos os dias tem passeio de hora em hora. O valor do ingresso varia de R$ 23 a R$ 45. O passeio de barco pirata é uma boa pedida para curtir a alta temporada. Para Douro mais Verão, SBT Santa Catarina. Oferecimento, o Boticário. Linha Florá tem mais de 500 produtos com descontos. Linha Florá. Deu vontade, o Boticário. Fique o bom é um banhoanny.